E aí pessoal, Vladinária! E algumas semanas atrás eu soltei aqui no canal um vídeo onde a gente fez refrigerante em casa. Na verdade, a gente reproduziu aqui uma fórmula da Coca-Cola de 1886. E por incrível que pareça, sem nenhuma experiência em fazer isso, o nosso experimento aqui deu muito mais certo do que eu esperava. E tendo isso em mente, tendo o sucesso do nosso último vídeo da Coca-Cola, eu deixei uma pergunta pra vocês, que foi a seguinte, eu devo continuar tentando fazer refrigerante aqui em casa? E se sim, qual o próximo refrigerante que a gente tentaria reproduzir aqui no canal? E lendo as respostas de vocês, lendo os comentários, o refrigerante que foi mais comentado, que foi mais pedido, é exatamente o que a gente vai tentar reproduzir aqui no vídeo de hoje. Porque no vídeo de hoje, galera, a gente vai tentar fazer Guaraná em casa. Sim, isso mesmo, pessoal. Eu dei uma boa pesquisada e por incrível que pareça, a fórmula do Guaraná, daquela marca mais famosa, na verdade, do Guaraná Antártida, é praticamente tão secreta quanto a fórmula da Coca-Cola. Mas eu encontrei uma fórmula que se diz ser bem semelhante, pelo menos, quanto ao sabor. Bom, galera, vamos começar aqui, porque hoje a gente vai fazer Guaraná. E na verdade, cara, eu vou fazer o seguinte até, eu vou mostrar pra vocês duas maneiras diferentes de você produzir refrigerante de Guaraná na casa de vocês. Uma, um pouquinho mais complicada, e a outra, como vocês vão ver mais pro final do vídeo, bem simples. Bom, vamos começar. E o primeiro passo aqui, na confecção do nosso refrigerante caseiro, é justamente criar, preparar, um xarope de Guaraná. E pra isso, a gente vai usar praticamente a mesma base que a gente utilizou pra fazer o xarope de Coca-Cola, só que em quantidades um pouquinho diferentes. Bom, então pra começar, eu tenho aqui, ó, uma panela que tem aproximadamente um litro e duzentos de água, temos também açúcar, e dessa vez, eu vou mostrar pra vocês na hora que estiver preparando, eu vou colocar um pouco menos de açúcar do que eu coloquei no vídeo da Coca-Cola. Temos também o mesmo corante que a gente utiliza na Coca-Cola, que é o corante de caramelo, temos ácido cítrico, e temos algo que é essencial pra fazer o nosso xarope, que é Guaraná em pó. Porque, na verdade, eu até procurei saber como que eu conseguiria fazer o xarope à base das frutinhas mesmo, mas eu encontrei dois empecilhos gigantescos, galera. O primeiro, o Guaraná não viaja tão bem quando in natura, ou seja, ele sai lá da região amazônica e quando chega aqui em São Paulo, além de boas partes das suas propriedades já terem sido perdidas, ele chega um pouco, vamos dizer assim, podre. Então, o que eu consegui encontrar no mercado foi o extrato, o pó já, do Guaraná. Enfim, vamos começar o vídeo aqui de hoje, galera, vamos ver se vai dar certo, vamos ficar na torcida, como eu disse, são dois métodos diferentes que eu vou mostrar ao longo desse vídeo aqui. Então, eu já queria aproveitar para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, cara, pode se inscrever, porque aqui no Aracet a gente faz um vídeo novo todo dia e todo dia tem que trazer alguma coisa diferente, alguma coisa única, alguma coisa exclusiva para vocês. Então, pode se inscrever e é lógico, já que você está se inscrevendo aí, já aproveita e deixa o like nesse vídeo aqui, que esse aqui merece, ensinando vocês receitas simples para fazer Guaraná em casa. Então, bora lá, capricha no like e vamos começar aqui a preparar o nosso xarope de Guaraná. Bom, então eu tenho aqui, como eu disse, uma panelinha com 1 litro e 200 d'água e o primeiro passo é a gente acender o fogo e usar o calor para conseguir dissolver bem o nosso açúcar na água. E aqui, galera, quando eu fiz o vídeo da Coca-Cola, eu usei aproximadamente 2 quilos de açúcar e eu achei que ficou muito, muito doce mesmo. Então, o que eu vou fazer é que dessa vez eu vou usar bem menos açúcar. Eu quero tentar fazer com apenas 1 quilo de açúcar. Ok? Então, agora a gente vai aproveitar o calor aqui para conseguir dissolver bem o açúcar na água. Não é para levar a água à fervura. A gente só vai usar aqui para conseguir dissolver. E assim que começar a ficar mais homogêneo, a gente vai passar para o nosso próximo ingrediente que é justamente o corante de caramelo. E agora que já deu uma pequena misturada aqui, eu vou acrescentar o corante. Galera, e por incrível que pareça, esse aqui é exatamente o mesmo corante que é utilizado na Coca. Só que o que a gente vai fazer é usar em uma quantidade bem menor e vocês vão ver que ele vai ficar com a cor muito semelhante. Então, vamos lá. vai ser bem menos mesmo. E vamos dar uma mexidinha aqui. E eu estou fazendo um pouquinho no olhômetro, mas já deu para ver que ele não ficou tão escuro quanto ficou com a Coca. Ficou bem mais claro. E é mais ou menos essa tonalidade que eu queria que ficasse mesmo. Porque depois a gente vai aclarear ainda mais. Essa aqui é a base, galera. É o xarope. Vamos misturando aqui no fogo mesmo. e assim que começar a sentir que está ficando bem homogêneo, eu vou tirar e a gente vai colocar os últimos ingredientes que faltam. Ok? Eu acho que já está bom. Vamos desligar o fogo e ir acrescentando os próximos ingredientes. Depois que a gente colocou ali o corante, o próximo item, que inclusive a gente até utilizou na própria Coca, é o ácido cítrico. E aqui a gente tem que colocar aproximadamente 10 gramas. Vou colocar 3 colherinhas aqui de chá, uma um pouquinho mais cheia, que vai dar as 10 gramas. Aê! Vamos misturar. Eu já desliguei o fogo, hein? E agora, galera, a gente vai acrescentar o nosso último ingrediente do xarope, que é justamente o guaraná. E aqui eu acho que vocês vão se surpreender com a quantidade que vai na verdade, porque é bem pouquinho. A gente vai colocar também aproximadamente 10 a 12 gramas, que são 4 colherzinhas dessa aqui. E aqui a gente vai ter que misturar bem para conseguir diluir da forma correta. Ok. Vamos misturar bem. Eu vou até acender um pouquinho o fogo de novo e misturar. Olha só como o xarope de guaraná está ficando com sua característica assim, que é um líquido bem escuro mesmo, galera. Bem cor de terra. Está dando a cara exata que eu queria. Talvez tenha ficado um pouco ralo, porque, como vocês viram, eu coloquei bem menos açúcar do que eu utilizei na Coca-Cola, que eu quero deixar um refrigerante um pouquinho mais, vamos dizer assim, light, porque da outra vez ficou muito, muito doce. Vamos misturar bem aqui e é assim que estiver pronto a mistura e eu volto para mostrar para vocês o resultado final do nosso xarope. E saca só, gente, eu queria mostrar para vocês a cor que ficou para vocês sacarem como realmente já está lembrando até mesmo um pouquinho o refrigerante aqui. deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês verem melhor. Olha só. Olha a cor que está ficando aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos experimentar como está aqui agora o nosso xarope e aí depois a gente já vai para o preparo do refrigerante em si. Então vamos lá, vamos experimentar aqui o nosso xarope de Guaraná. Eu já vi que ele está bem concentrado aqui. Olha, como eu disse ele está bem concentrado então ele está super, super doce mas deu para sacar que eu acho que a gente está indo no caminho correto aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos começar agora o preparo do nosso refrigerante em si porque o xarope parece que foi um sucesso. E o próximo passo aqui, galera, é a gente diluir o nosso xarope em água e a gente vai fazer isso usando a proporção de aproximadamente 5 partes d'água para uma parte de xarope. Ou seja, naquela garrapinha ali tem aproximadamente 500 ml d'água e o que eu vou fazer é acrescentar aproximadamente 100 ml de xarope. Então, aqui com um pouquinho de cuidado para não fazer aquela nhaca que isso aqui está bem grudento. Beleza? olha só a cor que ficou aqui meio que mel de terra. Enfim, próximo passo vamos colocar aqui 100 ml dentro da nossa garrafinha. E olha só a cor que já ficou aqui, galera. Essa cor aqui é bem familiar, não é? Bom, o próximo passo, pessoal, é a gente gaseificar aqui a nossa água e isso aqui a gente poderia fazer de duas maneiras. uma que, sendo sincero para vocês, não fica tão bom assim, que seria simplesmente acrescentar o nosso xarope na água com gás e a segunda que é o método que a gente vai fazer aqui é gaseificar a nossa mistura aqui já combinada. Então, para isso, eu vou utilizar aqui um equipamento que eu já demonstrei no vídeo onde a gente fez a nossa Coca-Cola. Saca só. Eu tenho aqui um cilindro de CO2 que tem um bico adaptado para ser encaixado em garrafas PET. Eu não sei qual que é o nome correto disso, eu acho que é carbonador ou alguma coisa assim. E a gente vai utilizar essa belezinha aqui para preparar o nosso Guaranazinho. Ok? Está tudo certo, já regulei a pressão ali. Vamos rosquear o nosso bico. Essa daqui é uma das partes que eu acho mais legais. tudo certinho aqui. Vamos fechar bem. Aê! E agora, galera, tudo que a gente tem que fazer é abrir a válvulinha aqui e agitar durante aproximadamente dois minutinhos que a gente vai ter a mistura na pressão correta. E olha só, pessoal, parece que já está gaseificado. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a única coisa que eu não sei é se eu usei a proporção realmente correta de xarope para a água. Vou colocar aqui e aqui eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado porque está com pressão senão vai voar Guaraná para tudo quanto é lado. Fechamos ali. Olha só, eu vou tirar aqui, vai ser como se eu estivesse abrindo a garrafa pela primeira vez. Olha só. que delícia! Agora dá para tudo quanto é lado. Vou colocar aqui a tampinha e, meu, parece pronto. Vou fazer o seguinte, vou experimentar, hein? E, galera, está aqui. Eu acho que a cor está certa. Eu não sei se eu usei a proporção realmente indicada de xarope por água, mas o cheiro está bem característico de Guaraná. Vamos experimentar isso aqui. Está bem, bem gasosa. Ficou muito, muito bom. Tem realmente gosto de Guaraná. Eu não sei se eu coloquei realmente a proporção correta do xarope para a água porque ele ficou um pouquinho forte no sentido que tem muito, muito gosto de Guaraná, cara. É Guaraná. É Guaraná. Eu realmente consegui acertar a mão aqui de primeira. Fizemos um Guaraná caseiro. O engraçado é que ele realmente não ficou nem um pouco doce. Eu acho que a gente acertou na quantidade de açúcar em ter colocado um pouquinho menos. Está muito bom. Enfim, eu vou preparar mais aqui e também vou mostrar para vocês o outro método que eu queria trazer aqui no canal que é um método, na verdade, bem simples porque depois disso a gente vai fazer um teste cego. Eu quero ver como uma pessoa que não sabe que isso aqui é um Guaraná caseiro iria se sair ao realizar um teste cego experimentando todos os Guaranás que eu consegui encontrar no mercado e no meio os nossos Guaranás caseiros. E como vocês vão ver a seguir, o nosso próximo método de fazer refrigerante de Guaraná caseiro é bem simples porque na verdade você pode pular toda aquela primeira etapa que a gente fez aqui preparando o xarope porque você consegue encontrar xarope de Guaraná já pronto para ser comercializado no mercado. E uma coisa que eu pude perceber quando eu li a embalagem aqui é que eu realmente utilizei a medida errada quando eu preparei aquela primeira garrafinha porque ao invés de 1 para 5 eu teria que ter utilizado uma medida de xarope para 6 d'água. Então por isso que ficou muito forte. Eu já preparei aqui uma outra garrafinha com a medida correta e ela ficou com a coloração melhor aqui. Olha só, cheinha de gás já. bom, mas vamos fazer o seguinte aqui eu tenho 600 ml d'água então agora eu vou acrescentar 100 ml do nosso xarope vamos dizer assim industrial e uma coisa eu já posso falar galera ele tem o cheiro de Guaraná muito mais forte do que o do nosso caseiro e a coloração dele também é muito muito mais escura. vamos ver como ele vai ficar quando diluído na água agora sim na medida que é indicada ali na embalagem olha só como está escuro está parecendo até reterrei um pouquinho ali mas não tem problema foi bem pouquinho está parecendo até uma coca na verdade olha isso aqui está muito muito escuro é bem pastoso bom ok vamos preparar agora vou utilizar aqui meu equipamento de colocar gás e vamos ver se isso aqui vai ficar bom a garrafa aqui pode ser maior mas o processo é exatamente o mesmo a gente vai abrir a valvulinha ali e dar aquela chacoalhadinha até ficar pronto bom pessoal terminei aqui de chacoalhar vamos abrir para dar aquele estouro de sempre consegui ser mais rápido dessa vez e olha só como ficou um pouco do CO2 aqui mas pegou bastante gás do mesmo jeito só que parece muito mais uma coca do que um guaraná vamos ver como isso aqui está olha só gente vamos fazer um comparativo bem rápido esse daqui é o refrigerante que eu fiz com base do meu xarope caseiro aqui com as medidas corretas de 1 para 6 esse daqui é o refrigerante com base no xarope que a gente consegue encontrar no mercado tem bastante cheiro de guaraná na verdade tem mais cheiro daquelas tubainas bem doce mas está gostoso também galera não está ruim não está com bastante gosto de guaraná mesmo enfim esses daqui eram os dois métodos que eu tinha para mostrar para vocês de como fazer um guaraná caseiro você pode até acrescentar alguns outros ingredientes como por exemplo o tutti frutti algumas outras essências e fazer a sua própria tubaina caseira vamos fazer o seguinte galera vamos fazer agora o nosso teste cego bom pessoal e eu vim aqui para fora para a gente preparar o nosso teste cego como vocês podem ver eu posicionei todos os guaranás que a gente vai testar em cima da bancada a gente tem ali o guaraná que eu preparei com xarope que eu mesmo fiz e aqui o guaraná que a gente preparou com xarope que eu consegui encontrar no mercado e além disso eu posicionei também os guaranás que eu acho que são os mais vendidos aqui no mercado e também coloquei um guaraná diferente que é um guaraná orgânico vamos fazer o seguinte vamos servir e vamos até fazer um comparativo rápido aqui quanto a aparência deles então vamos lá vamos começar aqui pelo nosso guaraná 100% caseiro está com bastante gás olha olha a aparência dele cara esse aqui foi o que eu fiz com a medida corretinha ali depois de 6 para 1 e meu visualmente falando ele está perfeito cara está uma ventania aqui está um fio que vocês não tem noção agora para o guaraná quat nosso guaraná orgânico a marca líder e está bem da cor do nosso está bem parecido com o que eu fiz aqui o principal concorrente acho que no momento e o que a gente fez com o xarope que eu encontrei no mercado que é o mais escurão de todos aqui lembra até uma coca mas tem cor de guaraná sim olha só como que ficou aqui galera visualmente falando a gente tem uma mistura grande aqui mas tudo num tom bem semelhante eu vou fazer o seguinte galera até para dificultar o nível aqui do nosso teste cego eu vou tirar as latinhas ali e vou trazer a nossa cobaia aqui para fazer o experimento do vídeo de hoje bom galera então para vocês que não conhecem eu trouxe o menino mais bonito aí do youtube o balian só depois do john vlogs só depois do john vlogs e ele vai ser a cobaia do vídeo de hoje balian aqui no meio você tem seis guaranás certo dois deles foram feitos totalmente caseiros e quatro são essas marcas dessas latinhas aqui que você consegue encontrar no mercado comum você tem dois objetivos identificar quais são os guaranás caseiros e identificar o guaraná da marca líder você acha que você é capaz? tem uma regra não pode ficar cheirando você tem que pegar o copo e beber direto tá bom eu tenho que colocar as latas correspondentes ou só a... se você quiser fazer isso ajudaria muito tá bom ok posso ir? antes só uma pergunta assim visualmente falando você já tem alguma desconfiança de qual é o guaraná caseiro? visualmente falando eu acho que esse é um caseiro e... e rapaz eu acho que esse aqui experimente vamos lá daqui pra cá ou de cavalo? do jeito que você quiser e aí é bom? agora eu fiquei na dúvida eu posso provar uma vez só ou como é que é? provar uma vez só tá bom tá eu vou escolher depois depois você escolhe pode beber uma de cada aí esse aqui é easy consiga vamos ver esse é um caseiro vou botar aqui na frente isso eu acho que é falta você quer o que? a Coca-Cola? é, parece né? nunca tomei esse aqui na minha vida antes de você começar a categorizar todos de novo aí difícil? todos tem gosto de guaraná? sim todos tem gosto de guaraná todos lembram bastante? esse aqui é um pouco diferente porque eu acho que é mais forte mas ainda tem gosto de guaraná todos os outros tem gosto de guaraná? tem ok lembra? de alguma forma lembra tá prossiga aí com sua classificação tá peraí eu posso provar de novo? é eu vou te dar esse boi aí vai prova os que você está em dúvida os que você já separou não são esses da... não, beleza tá esse aqui nossa eu pensei que era um guaraná que nem tem aqui agora eu fiquei confundo tem guaraná orgânico aí no meio tá deixa eu quatro eu acho que é esse eu tenho esse aqui esse é o orgânico? esse é o orgânico tá então se esse é o orgânico eu vou apostar caramba bicho é porque esses dois eu nunca provei nada parecido na vida eu sei que é um desses dois agora eu não sei qual mas você está indo no próprio chute então é da aqui vai ser no chute tá eu vou chutar esse aqui eu acho que os dois caseiros são esse e esse ok você acertou os dois caseiros ah e eu quero que você seja sincero experimenta os dois caseiros de novo tá e vê qual dos dois você ficou melhor qual é o mais gostoso? esse é melhor esse é melhor tem mais gosto de guaraná esse outro ficou com gosto do que? não sei o gosto dele termina muito rápido tá sem açúcar parece? tá sem açúcar exatamente faltou açúcar é eu acho que esse aqui faltou açúcar dá pra sentir tipo o aroma do guaraná mas o gosto acaba muito rápido tá entendi esse aqui pode falar o nome de marca? pode falar esse aqui eu tinha certeza absoluta que era em tubaína quando eu olhei que não tinha lata ih rapaz porque é muito doce agora eu só quero que você me diga se eu acertei esse aqui não acertou eu errei o guaraná não tá? você errou o guaraná antártica mentira é sério? você errou todos os guaraná sério meu? só acertou o orgânico esse daqui o que você falou que era o guaraná antártica nossa eu tinha certeza que era esse era o Quatt o que você falou que era a Fanta era o guaraná antártica e a Fanta era a Fanta parabéns parabéns Balian isso aí é uma coisa que é interessante você me pegou porque eu te falei o Vladimir falou quando você fizer o teste sem ver só provando parece que você sabe e não sabe eu falei eu sei eu tenho certeza porque o guaraná antártica é meu refrigerante favorito e aí não aí eu paguei vico aí você foi enganado paguei vico mas acertou 50% no desafio não você acertou o mais importante você acertou os guaranártica que a gente fez aqui em casa e eu acho que dá pra ver mesmo realmente que sempre que a gente tenta fazer alguma receita falta alguma coisa no caso aqui eu até pensei porque eu quis fazer com menos açúcar porque quando eu fiz a Coca-Cola ficou com muito, muito açúcar só que o guaraná de maneira geral é um refrigerante que tem um sabor um pouco mais adocicado mesmo então eu acho que eu errei um pouquinho na mão do xarope então se vocês forem reproduzir isso aí na casa de vocês coloca um pouquinho mais de açúcar mas você acertou na cor porque eu tinha certeza que esse aqui era um caseiro é né meu ele parece muito o guaraná orgânico parece demais parecia um a cor ficou muito boa mesmo né cara sei lá o que a cor ficou ótima esse aqui ficou ótimo e esse aqui eu tinha certeza que era de tubain esse aí é um xarope que você encontra no mercado ele é bem mais pode tomar mais denso pode tomar pode tomar ele é bem mais doce também enfim esse é gostoso pra caramba enfim Baleão você pode ficar à vontade que tem aí ó litros e litros de guaraná caseiro pra você beber então é isso aí galera a gente conseguiu aqui de fato fazer algo que se assemelha bastante a um guaraná desses de marca aqui desses industrializados e pelo teste cego tá bom o Baleão conseguiu acertar mas de maneira geral o Baleão é um gênio o Baleão é mais ou menos um gênio errou todos de marca ali mas de maneira geral eu diria que se você acertar um pouquinho mais na fórmula talvez colocando um pouquinho mais de açúcar fica mais complicado uma coisa que eu reparei é que no nosso guaraná ele ainda deposita um pouquinho no fundo que é algo que não acontece com os guaranás vamos dizer assim de marca esse aqui não ficou nada enfim galera eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje isso daqui é uma receita que vocês podem sim reproduzir na casa de vocês então eu sei que eu já falei mas se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e não for assistindo o canal por favor se inscreva o canal do Baleão vai estar aqui no primeiro comentário tem uma passada lá que vocês vão ver que ele tem bastante vídeo interessante quando você vai soltar o vídeo que você passou uma semana dormindo na Kombi aqui em casa que acabou hoje hein meu acabou hoje eu acho que vai ser na segunda ou na terça-feira segunda ou terça-feira vai ter vídeo novo no canal dele mas passem lá deem uma olhadinha que ele fez um monte de vídeo legal tem um vídeo aí que está estourando né onde ele ajudou os motoboys aqui de São Paulo nós ajudamos nós ajudamos que eu participei também enfim conheça o canal do Baleão é isso aí capricha no like lindão beleza valeu falou e até a próxima e até a próxima